Filha da puta, me enganou, né, caralho? Ele matou o Kratos e ressuscitou ele. Isso foi foda. Pegasse merda, Thor. Pegasse merda! Meu Deus, cara. É, mano, essa cena aqui pra mim já valeu o filme inteiro já da Marvel, mano. Muito foda mesmo, mano. Muito, muito foda. Nossa, mano, essa luta, mano. Não consegui nem raciocinar direito. Cara, não vai começar com o cachorro morrendo já não, né? Porque o Fenrir não deve ser o lobo foda, né? A porra! Caralho, o bagulho já começa como? Mano, se o cachorro morrer no começo do jogo, eu vou ficar puto, velho. Gente, eu não vou chorar no começo do jogo, né? Corajoso. Rápido e forte. Jogo do caralho, velho. Foi cinco minutos de jogo, essa porra. Ah! Vixe, chat! Olha que da hora, velho! Chinela já vai cantar logo no começo? Mano, velho! Mano, velho! Qual é, Clint? Qual é, Clint? Tá rastrando a cara do chão, Clint? Estrela, não somos seus... Mas tu vai querer desenrolar com ela mesmo? Ela tá possuída, meu parceiro. Caralho, tô tomando um bote, filho. A mulher tá virada na desgraça, rapá. Mano, enfrentar essa mãe empurecida vai ser difícil. Era o jogo que já começou frenético, meu irmão. Dita, coceiro. É mãe de balduno, porque ele matou o filho dela é besteira, pô. É como se o crente fosse policial subindo no morro. Sabe da vida! E o crente tem poucas ideias, meu amigo. Bate moleque, menina. Ui! Esse negócio não, pô. Isso é um homem, freia! Isso é um homem, porra! Vai tomar no cu! Atreus, onde você está? Nossa, o Dino não vai conseguir jogar, não. É o Bjorni! Vem com o povo, filha da... Cara, o cara é o... O cara é o mestre dos ferros. Não tem como! Oh, shit! O moleque era um urso? Atreus. Ué? Atreus. Quê? Ué, ele é ursal? Eu... Iiii! Rede contra rede, hein? Uh, efeitos novos! Vem, ursinho, vem! Eita, porra! Caralho! Caralho, me deixou na merda, hein, moleque? Ah, não! Wait, what? Vai! Ok, 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 ok. O que foi isso? Ih, caraca! Leonardo DiCaprio, hein? Porrada de areia com o urso? Eita! Só vem, Bjorninho, só vem, Bjorninho. Pô, é? Pegou uma bracinha aí, urbado! Meu Deus, tô raparigando demais! Essa porra não tá pura, não, esse urso aí, velho. Bora, Cleitinho. Isso mata o leão, mata o urso também. What the fuck? Caraca, que foda! Ô, chat, lembra no outro jogo que ele... Caraca, será que eu posso me transformar em algum animal? Olha a merda! Já pensou ele mata o filho dele? Meu Deus do céu, que beó! Bora, Cleitinho. Mata o urso também! Eita, porra! Caralho, faz sentido, velho, que pica! Ele se transforma nos animais, pô. Tá se deixando levar pelo poder. Tem que saber controlar ele, irmão. Rapaziada, se puder deixar o like e se inscrever, vai ajudar muito, muito mesmo o canal. Também, se vocês quiserem entrar na minha comunidade do Telegram primeiro, o link aqui na descrição pra mandar clipes, temas de vídeo, a me ajudar com o canal, sugestões. Também vocês vão ficar por dentro dos sorteios que vão acontecer no canal futuramente, beleza? Valeu, p***! Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah, com certeza. A gente vai conversar bastante. Cara, achei que ia rolar uma treta, os caras só vão tomar uma cerveja juntos, mano. Foda. Achei que ia rolar uma briga muito louca, mano. Nada. Caralho, o tamanho do Thor, velho! Caralho, mano, eu tô tenso, mano! Que isso, velho! Quem que é esse tiozão, mano? Sabe quem eu sou? É o Odin. Olha o tamanho do Thor, mano. Caralho, velho! Caralho, eu tô em choque. Eu trouxe hidromel! Calou! Tô louco, fazendo uma social com o Thor. Meu Deus, olha o tamanho do... Caralho! Caralho, é o Homem já! I have me! Yes! Então entra! Olha o G-Telenor! Oh, boy! Oh, shit! O Gordo! Eu trouxe hidromel! Ih, amigão! Caralho! Oh, mano! Oh, mano! Muito surpreso! Muito surpreso, já! Chegou a pizza, chegou a pizza, chave. Aí, fude, hein! Ih, mané! Odissã? Vixe, o velho! Parece até o... Gerardo Alckmin! Veio cobrar, cara! Esse é o... Esse é o troll raiz, rapaziada! Esse é o troll... O troll não, o Thor! Aprende Marvel! Aprende Marvel! Eu trouxe hidromel! Pica! Olha o tamanho do menino, velho! Caralho, o Thor tá puta! Passa ali na porta! Puta porra, já veio o Odin junto? Que isso? Odin só de olho, velho! Com as câmeras dele! Se isso não é Odin, eu troco o meu nome pra Anselmo, velho! Chegou! Caralho, que pica! O Thor é gordinho, né? Olha o mijone! O bicho é grande, velho! O bicho, ele é grande! Não é pouco grande, não! É muito grande, pô! É tipo isso! Ah, mas não tem um minuto de sossego, né, velho? Pô, não tem um minuto de sossego, pô! Fica a peste! Até na hora de dormir tem problema, velho! Caralho! Nossa, velho! Eu tô sem martalo, né, palho? Filho! Tô com medo de sujar as mãos! Eu tô com medo de morrer, louco! Psicopata! Não, eu queria pegar a vida! Faltou tão pouco, chat! Não, seu porra! Deixa eu pegar! Peguei! Cara, eu acho que eu fui, mano! Calma, calma, calma! Tô aquecendo, tá aquecendo! Ah, mano! É muito difícil desviar essa girombinha aí, mano! Desculpa pela estátua, G! Seu pau no... Ô, louco! Toma, então! Pra ficar esperto! Para de rolar palavrão, coisa feia do caralho! Ô, meu filho não pode virar uma formiga e entrar no cu dele igual nos Avengers, não? Não! Vem aqui, torta! Calma, caralho! Vida, vida! Ai! Ai! Caralho, eu esqueço dessa palma desgraça! Ah, mas eu morri? Ha, 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 não! Eu digo quando acaba! Filha da puta, me enganou, né, caralho? Isso é pelo norte! Ai, balanço! Luta do caralho! Não acaba, não! Já entendi por que os meus filhos perderam pra você! Mesmo nessa... Sua forma fraca! E planos pra ele... Olha ele aí! Esse é o deus da guerra! Sua dívida de sangue tá paga! Até mais! Caralho! Não vem com essa não de dívida tá paga! Arregou! Arregou! Caralho, e essa árvore muito foda aqui! Nossa, mano, essa luta, mano... Não consegui nem raciocinar direito! Pô, tava tenso, cara, nessa luta aí, mano! Tá louco! Mano, tô apanhando! Nossa, tô apanhando muito! Tô apanhando muito! Demais de dor e sofrimento! Parou, 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 parou! Calma lá! Pegado, pegado, pegado! Eu digo quando acaba! Ele matou o Kratos e ressuscitou ele! Isso foi foda! Mano, meu Deus! A gente foi muito longe! Nossa, errei tudo, mano! Eu tô em choque, cara! Eu tô enfrentando Thor! Meu Deus! Não! Hã? Eu digo quando acaba! Ah, bom! Me devolveu vida! Que arrombado! Eu não perdi, eu não morri! Aquilo era escriptado! Ok? Meu Deus, cara! Mano, meu Deus! Que foda essa luta! Caralho! Caralho, muito foda! Nossa, eu fiquei imaginando o Kratos antigo enfrentando ele, tá ligado? Solta a rapariga, Zeus! O Kratos aqui, mano, não é que ele é fraco, ele tá só segurando, cara. Tá segurando o poder dele. Porque ele é um cara mais controlado. E eu gostei muito como a gente viu a introdução dos dois, o Thor e o Odin, numa cena tensa de diálogo, tá ligado? E não só partindo direto pra luta. Espera, não carreguei rápido o suficiente? What? Oh! What? Eles planearam isto? Seriously? Oh, man! Oh, man! Ok, eu não... Já tá no fim do jogo, isto é o início, mano! Isto é o início do jogo! Opa, que pariu! Eita, galera! Lá vamos nós, hein! Caralho, voou bonito, hein! O bordão é rápido, hein! Chegou! Toma ali na barriga! É banha pra caralho, não atravessa o descida de pouso! Ai, meu Deus do céu! Pegou na careca! Aqui é o bonde do calvo, caralho! Rapaz, eu tô perdendo a paciência com você, hein! Forra, Cleitinho! Forra, Cleitinho! Caralho, tá muito... Eu tava apertando o botão aqui, gente! Eu digo quando acaba... Que filha da puta! Caralho, tô bola não agora! Tô bola naço! Maldinho! Quebrei o pescoço dele que nem quebra o pescoço de uma galinha! Puta que pariu! Caralho, que cena foda, velho! Pegou no ponto fraco, mané! Caralho! Socão da porra! Rapaz! Essa daí foi chateada, essa luta! Ó, nasceu até um Aigdrasil Mini aqui, ó! Pegasse merda, top! Pegasse merda! Ele é como porra da rio! Ele tem gordura pra queimar por aí! Fica tranquilo que gordura ele tem pra queimar! Dropou uma garapa aí sem querer! Custa nada! Custava nada! Caralho! Peraí, gordinho! Uma passaria! No começo tava até... Tava até interessante, né? Mas depois parece que ele... É... Peraí, meu, um choque! Pega aí! Sentiu! O gordão... O gordão percebeu, né? Que pegou em merda! O cara! O gordinho! Sentiu! O vapor! Depois de... Ó! Bicho! Jogador! Aqueceu, velho! Joga o bom da porra! Caralho! Essa cena... O cara da Marvel tá assim já, ó! Caralho, então é assim que eu adoro! Caralho, mano! Caralho, então eu vou ter que fazer um outro filme aqui! Mano, só essa cena! Só o machado! Já tá correndo, mano! Já saiu um ano! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Tá fácil, tá fácil! Mais do que mais uma vez agora, não! Relaxa, mais que três vezes eu não vi! Eu digo quando acaba! Que fica! Que fica! Caralho! É, mano, essa cena aqui pra mim já valeu o filme inteiro já da Marvel, mano! Muito foda mesmo, velho! Muito, muito foda! É, mano, essa cena aqui pra mim já valeu o filme inteiro já da Marvel, mano, 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 mano,